No último domingo, o Brasil celebrou o Dia dos Pais, uma data marcada por homenagens e declarações de amor. No entanto, para Fiuk, filho do renomado cantor Fábio Júnior, a data trouxe à tona sentimentos complexos e um desabafo que pegou a internet de surpresa. Em seu perfil no Instagram, Fiuk compartilhou registros ao lado de seu pai e escreveu na legenda, Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias. A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas, mas não apenas pelo conteúdo emocional. Usuários das redes sociais identificaram que a mensagem de Fiuk havia sido copiada de outra fonte, tornando-se um verdadeiro copypasta. Diante da repercussão, Fiuk veio a público esclarecer a situação. Em uma resposta sincera, ele admitiu, eu peguei. Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, e por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor. Fiuk explicou que buscava uma forma de expressar seus sentimentos sem transmitir ódio ou rancor, e por isso recorreu a uma frase que resumisse seu estado de espírito de maneira mais suave. Essa situação levanta questões sobre a complexidade das relações familiares e como figuras públicas lidam com sentimentos tão pessoais sob os holofotes. Fiuk, ao expor sua dor e vulnerabilidade, mesmo que através de palavras não originais, mostra que nem sempre é fácil encontrar a forma certa de se expressar. E você, o que achou desse desabafo de Fiuk? Acredita que ele deveria ter usado palavras próprias ou entende sua escolha? Bora reagir, família, bora. Hoje é um dia, vocês sabem, um dia delicado, né, mano? Pra mim, um dia especial, né? E acho que pra todos nós que somos filhos, pega um pouquinho diferente. Mas, enfim, eu acho que eu já falei tudo o que eu tinha que falar aí no post. E eu torço pra que tudo dê certo. Eu não tenho mais espaço pra, sei lá, pra coisa ruim aqui dentro, não. E eu desejo de verdade, cara, que tudo fique bem. Pra todos nós, filhos, que vão ser pais um dia, né? Um dia eu quero muito ser pai. E é isso. Vambora. Vambora, vai dar tudo certo. Vamos junto aí nessa luta. É o seguinte, eu sempre fui muito dramático por conta dessas coisas que aconteceram na minha vida que não vem ao caso, mas que pegam. A gente, quando é mais sensível aí, tem um pouco mais de coração, as coisas machucam mais, a gente pensa mais, a gente sofre mais. Então, eu venho há muito tempo aí estudando, né, autoconhecimento, essas coisas justamente pra deixar tudo mais leve, deixar tudo mais tranquilo. Pra eu me perdoar, pra eu perdoar as pessoas de alguma maneira. Então, é isso. Dei uma titubeada aqui, mas o sol tá maravilhoso. Eu amo o Carlinhos, mano. Eu amo estar com a galera dele. Então, é isso. Daqui a pouquinho, já tô lá dançando com todo mundo, entendeu? E tá tudo bem. Tudo certo. Vamos. Ah, Pio, que mais você pegou esse texto de algum lugar? Eu peguei. Por que que eu peguei? Tem tanta coisa. Eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem. Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela tava pesada. Ela tava... Sabe? Umas coisas que por mais que eu estivesse sentindo... Eu sou amor, cara. Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá. Mas eu comecei a ler coisas, sabe? Eu comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem... Sei lá, sem muito ódio no coração, tá ligado? E aí achei essa frase e prefiro nem, sei lá, acho que nem postar as coisas que eu escrevi, a música que eu cheguei a escrever, que não... Sabe? Eu prefiro deixar gostosinho, assim. Tá melhorzinho? Um pouquinho, né? Mas fique bem. Não, eu tô com medo. Você tá em casa, você sabe. Se eu não estivesse aqui agora, eu ia estar sofrendo pra caralho. Amigo, você é muito, muito sentimental, sabia? Então, mas eu preciso aprender que eu tô começando a criar coragem pra me informar, pra falar o que eu sei. E isso é uma coisa visível, você sabe, né? Você realmente é um poço de sentimento, de verdade. Até pras pessoas que a gente ama entender nossos sentimentos. Às vezes a gente tem que escancarar, porque... É, exato. Mas eu tô amando, sabia, mostrar você melhor pras pessoas e pro país que sempre te conheceu. Através de outras telas. Você tá, você tá... E assim, as pessoas gostam muito de você, amigo. Você é muito querido. Mas a sua educação, assim... Parabéns pra sua mãe, que é... É primordial. Poucas vezes na vida, ver alguém tão educado. E assim, me entenda muito bem, que é muito delicado falar disso agora, mas... Sempre acredito em tudo em mim, pô. Eu sei, imagino. Nunca me ama de mim, cara. E eu nem vou continuar falando que é boa. Não, não, não. Mas dá pra ver o quanto ela te ama, assim. E acredito que você... Algumas vezes pode ser mal interpretado algumas coisas, mas... Mas isso que você tá me ensinando. Porque mesmo você é mal interpretado, você é sincero. E tá tudo bem também. Você fala, é isso que eu tô sentindo. Exatamente. Então, eu tô com 33 anos, cara. E a primeira vez que eu tô conseguindo ser eu, é isso que eu penso, é isso que eu passei, é isso que eu sou. Então, gratidão. Fico muito feliz, amigo. Fico muito feliz. Sabe que as pessoas e a gente gostam muito de você. Seja sempre bem recebido, aqui e qualquer lugar. Pega surpresa pra caralho. Vai pro lado, cara. Nosso amigo tá muito tristinho. É dia dos pais. Tá muito cabisbaixo. Eu tô um pouco triste, mesmo. Tá pensando de beijinhos na bochecha. Na pontinha do nariz. Descontrolar. Na pontinha da boca. Eee, que delícia. Eee, você é até daqui. O Clem esquentou. Eee, tá. Pinta a geleia agora. Pinta a geleia agora. Eu achava que era você, beijando ela. Olha você de camiseta, de camiseta. Pinta, meu brilho sumiu agora. Eu juro que meu brilho sumiu agora. No vídeo para pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo. Assista mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua família e sua família e sua família.